Amor do céu, olha só o que eu aprendi a fazer com 4 ingredientes. Nossa, que delícia, hein? Muito fácil. Só 4 ingredientes? Só 4 ingredientes. Bora aprender, amor? Então bora, bora fazer essa delícia. E como faz essa tortinha, amor? Ó, é muito fácil. Em uma tijana eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Em seguida, amor, a gente vai utilizar aqui, ó, 200 gramas de manteiga. De manteiga. Essa é a manteiga gelada, amor. Ah, ela tem que estar gelada, então, né? Isso. Essa daqui eu deixei aquela que é um pote maior. Você pode pegar aquele tablet de 200 gramas. Certo, mas tem que ser manteiga ou margarina? Não indico manteiga, é muito mais saborosa. E a gente vem aqui e coloca. E tudo, amor, a gente vai mexer com as mãos. Tá vendo? Certo, vamos ver aqui de pertinho. Tá vendo? Tem que ficar uma massa bem lisa. Aí vai virar uma massinha, né? É. Assim, espalha lá. Agora eu vou acrescentar a minha xícara de açúcar. Espalha muito bem, tá? Tá ok. E vamos voltar a misturar muito bem esses ingredientes. Nossa, o cheiro de manteiga com a farinha ficou muito bom, né? Nossa, sensacional. Isso aqui é muito fácil. É uma tortinha muito fácil, pode fazer salgada também. É. Amor, então, quando bater aquela vontade de comer um doce... Nossa, é uma delícia, né? Uhum. Aqui, amor, olha só como ficou essa massa. Nossa, ficou uma massinha bem lisa, né? Isso. Sabe aquelas massinhas que a gente brincava? Uhum. Na escola, né? Ah, essa massinha é diferente. Aqui, amor. Ó, ficou boa, né? Fica lisinha, olha. É. E agora a gente vai pegar os moldes. Esses moldes aqui, ó. Aí a gente vai colocar numa forminha? Isso. Já tem umas forminhas assim, mas você pode utilizar aquelas forminhas de papel de cupcake. O silicone também tem, né? O silicone também dá muito certo, amor. O silicone. E não começa a se tirar. Ah, certo. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho. Vamos chegar um pouquinho mais perto pra ver, né? Isso, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego uma bolinha. Pego uma bolinha. Aí eu faço uma medida da bolinha aqui, assim, ó. Aí o que eu pego? Eu coloco o dedo. E vai modelando. E vou modelando, tá vendo? Conforme eu apertando, ele vai espalhando. Certo. Aí tira o excesso, ou se precisar de massa, pega mais um pouco, né? Você pode deixar o excesso, que fica aquela parte mais crocante nas laterais. Certo. Mas se caso você quiser pegar mais massa, é só pegar e colocar, né? Isso. Aqui eu vou colocar mais massa também, porque às vezes não dá. Você tem que colocar um pouco mais da bolinha. Então vai comprimir, vai deixando na medida certinha, deixando umas rebarbas. E vai deixando assim mais grossinha. E retira o excesso, né? Isso. Se você deixar grossinha, ela fica muito boa. Mas não precisa você deixar tanto assim, não. Ela tá ótima, ó. Uhum. E ela fica assim. Prontinho, mano. Não precisa só untar a forminha. A manteiga já unta a própria forminha. Ah, com a manteiga já descruda com muita facilidade, né? Isso. Certo. Aqui, ó. Todas as forminhas já estão mudadas. Viu que aqui deu bastante, ó. Tive que pegar uma forminha descartável, pessoal. Essa forminha aqui é assim, ó. Pequenininha. Certo. Encontrando descartável, né? Isso mesmo, mano. Ó, e olha só. Rendeu muito essa massa, né? Isso. Aqui, pra mim, rendeu mais ou menos aqui em torno de 12 a 10. 12, 15, mais ou menos. Rende bastante. Certo. E agora, ó. Vem uma ingrediente especial. Leite condensado. Hum, que delícia, né? Olha só. Aí, coloca um pouco de leite condensado. Só um pouquinho só, que ele vai subir. Certo. Não pode encher, né? Isso. E aí, preenche o tempo. Ai, que delícia. Não pode ser muito, tá vendo? Ele tem que sobrar um pouco nas laterais. Porque na hora que for assar, cresce, né? Isso. Sobe um pouco do leite condensado. Meu amor, aqui a gente já preencheu todas as forminhas com leite condensado. Pode ver que tem um pouco de sobra nas laterais. É assim mesmo. E agora, vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Certo. Amor, como ficou? Nossa, ficou muito lindo, hein? Incrível, né amor? Olha isso aqui. Muito gostoso. Já estou querendo provar, hein? Olha gente, para desenformar, é muito simples. Você vai passar só a faquinha em um dos lados aqui, ó. Ela já solta, tá vendo? Nossa, muito prática. É muito prática. Agora, olha só. Viu? Nossa, ficou bem assadinha, né? Isso. Olha só, amor. Que maravilha. Muito bem. Eu vou desenformar todas e eu já mostro o resultado. Tá ok. Tá bom? Olha só, amor. Como ficou essa maravilha, ó. Olha isso. Olha isso. Nossa, o pessoal vai gostar de fazer esse em casa, hein? Nossa, amor. Olha só esse gostinho de doce de leite, ó. Desmancha. É que o leite condensado vira doce de leite, né? Vira doce de leite. Muito bom, né? Nossa, sensacional. E fica bem amanteigado. Parece aqueles biscoitos amanteigados, né? Com leite condensado. É muito gostoso, amor. E olha, pessoal. Gostaram da receita de hoje? Quem nota, vocês dão várias delícias, galera. Eu tô lá no 10. Um doce fácil, relicioso e todo mundo vai amar. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. E fiquem com Deus.